E o Brasil segue como destaque nas exportações de carnes de frango e de suínos. Santa Catarina tem papel importante nisso, já que no ano passado bateu recorde só na exportação, registrando uma receita de 1 bilhão e 400 mil dólares. De Chapecó, o Diego Antunes tem mais informações pra gente, inclusive sobre a representatividade do produto catarinense frente ao mercado nacional. Pois é, Tatiana, esse valor de exportações do produto catarinense representa 56% de tudo o que é exportado pelo Brasil lá pra fora. Ou seja, mais da metade é de produto aqui de Santa Catarina. Pra você ter uma ideia, no ano passado foram mais de 1 milhão e 700 mil toneladas de carnes embarcadas com destaque para a carne suína, que vai em natura e em cortes processados para cerca de 137 países. E muitos desses países também acabam também comprando a carne de frango, que só em janeiro, pra gente ter uma noção com relação às exportações, só no mês de janeiro foram 420 mil toneladas. Um recorde para o mês. Cerca de 20,6% a mais do que o mesmo período do ano anterior. Isso também é resultado do trabalho que é desenvolvido pelas cooperativas lá no campo. Tem um programa que ele é chamado de QT, que é qualidade total ou de olho na qualidade, que faz com que os produtores tenham do começo ao fim da cadeia produtiva qualidade total em todos os processos. E também tem a questão que envolve a permanência do jovem no campo. Ou seja, ele vem com uma mente aberta, com a qualificação, acaba fazendo com que o trabalho, começado pelos pais, pelos avós, enfim, pelos antecessores, ele acabe dando sequência com muito mais qualidade. Isso representa também a qualidade no produto final, lá na mesa do consumidor, nesses 137 países que a gente acabou de citar, principalmente a questão da China, do Japão, Arábia Saudita, União Europeia e também o México. Diego Antunes de Chapecó para o ND Notícias.